Música É o que eu fiz que não pedeço Tu finges não dar apreço A estas dores sempre E assim não nos é sempre dentro Pois não sabemos que Afinal porque fingimos E assim não nos entendemos Pois não sabemos que Afinal porque fingimos Finges não te importar Que eu passe a vida a mais Uma constante confira E eu fingindo não te creio Sei que te faço sofrer Ora, 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 noite e dia E eu fingindo não te creio Sei que te faço sofrer Ora, ora, noite e dia Tu julgues amar alguém Mas é mentira, eu sei bem Não tenho essa ilusão E eu neste meu desespero De fingir que não te quero De fingir que não te quero E me importar o meu coração E portanto considera A profita-se que meta De fingir que não me importar o meu coração E eu powder Do teu sofrer Pra não andarmos assim O teu doente é o teu E o doente é do teu sofrer